assalamu alaikum oi tudo bem com vocês hoje vou estar fazendo um kebaba o nome desse kebaba chama si kebaba primeiro vou colocar amido de milho uma colher de amido de milho uma cebola grande aqui eu fiz uma pasta com gengibre, alho e pimenta verde e um pouco de óleo agora vou estar mexendo eu peguei essa pimenta verde, essa pimenta não é ardida aqui é curry powder black pepper com sal pimenta vermelha a medida das coisas que estou colocando eu vou colocar na descrição do vídeo aqui é semente de romã hidratada, semente de coentro a carne é um quilo de carne moída já misturei bem, agora vou deixar descansar durante uma hora para marinar já passou uma hora que está marinando o kebaba agora vou montar o kebaba você pega o kebaba você vai abrindo assim, você respeta você vai modelando agora o kebaba depois de modelando você faz tudo isso com a carne moída depois de modelando você faz tudo isso com a carne moída agora eu vou colocar o kebaba agora eu vou colocar o kebaba vou fazer dois jeitos o kebaba vou fazer na churrasqueira elétrica e vou fazer na frigideira no fogão já esquentei a minha churrasqueira elétrica durante 3 minutos agora vou colocar a manteiga você pode fazer com manteiga, com azeite ou com óleo agora você pega o kebaba agora você pega o kebaba agora você pega o kebaba com cuidado com cuidado você tira a minha palhita e coloca para assar agora eu vou virar o kebaba já virei tudo agora eu vou plantar agora eu vou fazer na frigideira já escantei a panela antes durante 3 minutos agora eu vou passar a manteiga agora eu vou colocar o kebaba agora eu vou colocar o kebaba você pode para não ficar muito seco o kebaba você vai colocando passando um pouco de margarina em cima dele e vai virando ele também eu virei, passei a manteiga agora eu vou deixar o fogo bem baixinho e vou tampar para cozinhar agora eu vou ver o kebaba na churrasqueira elétrica vou virar vou virar nosso kebaba nosso kebaba já está pronto agora eu vou tirar agora eu vou virar vou virar o kebaba agora eu vou virar mais um pouquinho já está quase pronto parece muito gostoso nosso kebab já está pronto agora eu vou tirar o que eu vou tirar Os dois kebabs já estão prontos, se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e se inscreva. Cuca em saborão. Assalamu alaikum.